O meu, a Implaud, diz que está super lotada e eu não vou poder nem... Quer dizer, super lotada não é foto, é mensagem, né? Pode ser também. É mensagem? É, com a mão de... Aí eu tenho que apagar isso aí, né? É, vai apagando, pode ou vai imprimindo, apagando. Se você tira o ponto, você quer imprimir. Dois mil... Oitocentos dólares de aluguel. Aí, olha o tamanho, olha o conforto. Pois é, esse cara é uma pessoa notável, né? O que descobre dele, que ele chegou e fez, e faz, e quer fazer, e não faz nada. Olha aí, e aí? Vem? Meu Deus do céu. Vamos lá pra vocês conhecerem. Fala assim, vem pra cá, Bruno, Wallace, Lucas. Vem pra cá, Bruno. Vim? O Bruno vai amar aqui. O Bruno vai amar, né, Bruno? É, Amanda. Ih, sei que a gente pode ficar aqui. Vamos lá fora, olha, vocês conhecerem. Vamos lá fora. O carro dele. Aqui é onde ele mora. Olha a entrada. Olha a vizinhança. Cerquinha do Karate Kid. Olha a vizinhança. E aí? Eu vou... E aí? E aí?